Em uma blitz da polícia rodoviária estadual, um menor de idade, de 17 anos, acabou sendo apreendido e com ele uma pistola, uma arma de 9mm. A arma e o menor foi conduzido para a delegacia de polícia. Na companhia do menor se encontrava um militar do exército e acabou sendo detido também e conduzido para a delegacia da polícia em Caicó. Com exclusividade, o menor revelou a nossa reportagem onde adquiriu a arma de fogo em Caicó. Por que? Porque eu tenho inimigo. Tem inimigo? É. Tentado matar você? Tentado. O cara comprou minha vida duas vezes já. Eu passando lá na minha namorada dando bala em mim, eu corri, eu e minha namorada. E você balançava para? Para me defender, não era para fazer nada de erradinho. Há quanto tempo você comprou essa arma? Comprei sábado passado, sabe o que passou agora. Sábado passado? Sim, porque eu vim juntando dinheiro para comprar, para me defender. Se você tentasse ler alguma coisa contra você, você iria sacar a arma? Não, senhor, doutor. Não ia sacar não. Se você tentasse matar você, por exemplo? É, se fosse meu inimigo, porque eu não vivo atrás de ninguém não, doutor. Estava policiado lá? Estava, senhor. Você é a primeira vez que comprou a arma? É, foi a primeira vez que eu cupei essa arma. Eu cupei uma arma. Nunca tenho, não sabia nem o que é. Recebe aquela nova militares, mas eu cupei lá com 380.